Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nanda Portela e eu queria saber uma coisa. Como é que vocês estão nessa quarta-feira? Porque eu tô só esse argentino narrando o gol do Brasil ontem. Dani Alves! Dani Alves! Se vem o centro de Firmino, gol do Brasil. Gabriel Jesus, senhoras e senhores, Brasil está ganando a Argentina por 1 a 0. Então vamos começar o nosso programa com a vitória do Brasil ontem sobre a Argentina, 2 a 0, fora o baile, né, meus anjos? Gabriel Jesus deu um show, fez um gol, deu um passo pra outro, uma belezinha. Vamos falar de meme, que é o que a gente gosta mesmo, né? Então vamos embora. O Bruno, gente, presta atenção, o Bruno, coitado, fiquei com um pouco de dó. O Bruno escreveu, e eu que prometi pros clientes da empresa que tô trabalhando que ia dar 10% de desconto pra cada gol que o Brasil fizesse ontem. Dormi cedo, chorando, rezando pra Deus não passar de 3 gols, senão a demissão vinha andando de patinete da Yellow. Nunca torci tanto pra Argentina na vida, gente, coitado. E olha o shade da Pamela. A Argentina devia tentar jogar sem o Messi. Tá dando certo o Brasil sem o Neymar? Eita. E a Clara falou, Gabriel Jesus normal, 0 gol. Gabriel Jesus sangrando, 1 gol. E ainda tem gente que diz que sangue de Jesus não tem poder. Nem só de assuntos felizes vive o All Trends, né? Essa história agora, gente, é um caso absurdo que aconteceu nos Estados Unidos. Uma garota de 16 anos foi estuprada por um menino da mesma idade numa festa regada a álcool em Nova Jersey. O menino filmou o estupro, compartilhou o vídeo com os amigos e ainda colocou a seguinte frase, quando a sua primeira vez é um estupro. Se você achava que não dava pra piorar essa história, dá. Presta atenção, o juiz responsável pelo caso disse que não foi estupro porque, pra ele, estupros são cometidos por estranhos armados. E ele disse ainda que a pena do garoto tem que ser leve porque ele é de boa família. E pra piorar, ele falou que a menina tinha que ter pensado nas consequências na hora de prestar queixa. Que? Mas a decisão foi revogada, foi levada pra júri popular e agora o garoto vai ser julgado como adulto. Vamos dar uma olhada então em alguns comentários. O Vando falou, deixa eu adivinhar, o juiz era um homem? Ah, Dera You falou, eu já pensei muito nisso e o único jeito de resolver é a mulherada tomar conta do Judiciário Mundial. Encher de juíza. E agora mais uma notícia triste, infelizmente. O rapper Baco Echudo Blues, um dos mais famosos do Brasil, que inclusive desbancou o Jay-Z num prêmio em Cannes, está acusando a Uber de ser racista. Ele disse que pediu um carro e três motoristas passaram por ele e foram embora. Vamos ver um pedacinho do vídeo. Hoje eu pedi o Uber Black e três Uber saíram correndo de mim. Três. Não foi um, não foi dois, não foi três Uber que saíram correndo de mim. Eu não sei, só bonito, arrumado. Não é? Tá entendendo? Cheiroso. E mesmo assim os caras correm. O vídeo bombou muito nas redes sociais, um monte de gente falando sobre isso. Vamos ver alguns comentários então. O Rudá falou, eu sou Uber e não vejo isso como racismo. Quero ver você trabalhar como Uber, se expor ao perigo e ver um cara com pinta de bandido. Se ele quer andar assim legal, mas aguente as consequências. Eu, como motorista, também não pararia, não pela cor da pele. Poderia ser um branco também. O que é ter pinta de bandido? Vamos para o próximo. A Ana falou, já me cancelaram alguns depois de me ver e até ouvi de motorista dizendo, só parei porque vi que você é VIP. O racismo estrutural nos impossibilita a escolha de locomoção, entre outras coisas. E a Eliane comentou, dia desses um motorista me disse que vários usuários do aplicativo cancelam a corrida quando ele chega para buscá-los e veem que ele é negro. O racismo existe de todos os lados e infelizmente está enraizado em nossa sociedade. E tem gente que fala por aí que não existe racismo no Brasil. Então é isso gente, esse foi o nosso All Trends de quarta-feira. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente se vê. Beijos. Alô, fala aí. Olá gente, eu sou a Ana Portela. Teste. Você é a Ana Portela? Eu sou a Ana Portela, não sei. Eu sou a Ana Portela. A Ana, vocês e a questão. Olá. Olá, teste. Teste um. Teste dois. Olá, olá, olá. Eu quero almoçar. Amanda, eu quero almoçar. Olá, olá, olá.